Atenção, vamos dar continuidade a onde a gente parou, que foi propriedade de potenciação, onde nós vimos produto da mesma base, a gente conserva a base, soma o expoente, e nós vimos consciente, conserva a base, subtrai os expoentes. Nós temos aqui algumas atividades, que é para a gente estar revisando aqui, para a gente estar vendo aqui. Aqui na primeira aqui, se for olhar aqui direitinho, eu vou até apagar aqui onde eu negociei, tá? Aí eu tenho aqui, 9 e 9, vou conservar, aqui eu conservo, eu conservo 9 e vou somar os expoentes na letra B. Na letra B aqui, eu vou conservar o 20 e vou multiplicar os dois expoentes, 3 vezes 2, 6, que é potência de potência. Conserva a base e multiplico os expoentes. Então, nessa questão aqui, ó, nessa questão aqui, eu vou colocar o 20, tá? E vou estar multiplicando os expoentes, 3 vezes 2, aqui em cima eu vou colocar 6, certo? A letra C, eu vou conservar o 10 e vou subtrair, 7 menos 5, 7 menos 5, então 3. Vou apagar aqui, tá? Eu vou dar continuação aqui, ó, vou dar continuação. Então, eu tenho aqui na letra D, é potência de potência. Vou conservar a base, que é 8, letra D, e vou multiplicar o expoente, 10 vezes 3, 30. Aqui eu coloco 30, certo? Aí, continuando aqui, ó, na letra E, é divisão. Quando é divisão, quer dizer o quê? Eu vou subtrair. Não é 0,7? 0,7, ó, 4. Aqui não aparece nenhum expoente no 7, ó, não tem nenhum expoente. Quando não aparece, quer dizer que é 1. Quer dizer que aqui em cima, ó, tem 1 aqui em cima, ó, então 4 menos 1. Então, aqui vai ser 3, certo? Aí, na letra F, potência de potência, eu vou conservar 2,5 e vou multiplicar 4 vezes 5. Então, aqui em cima vai ser 20, certo? Aí, continuando aqui, ó, letra G, eu vou conservar 1,9 e vou... Se é divisão, eu vou subtrair 12 menos 10, então aqui vai ser 2. E aí, eu vou continuando a fazer aqui embaixo, ó, a mesma coisa, certo? A mesma coisa. É 1, 1,5, vou estar repetindo aqui, 1,5, ó, né, conserva a base. Se é multiplicação, eu vou o quê? Multiplicação, eu vou somar 6 mais 4, 10, com mais 1 que não aparece aqui, aqui tem 1,5, não apareceu nada. Então, eu sei que aqui tem 1 aqui em cima, ó, aqui tem 1. Então, 10 com 1, aqui vai ser 11, tá? Então, eu vou apagar isso aqui para a gente continuar. E embaixo, você vai fazer a mesma coisa aqui. Agora, esse outro quadro aqui de baixo, tem uma outra atividade aqui, ó. É uma revisão que a gente vai estar fazendo aqui, certo? É uma revisão. Se você olhar aqui direitinho, letra A, eu vou conservar o 5, é multiplicação, ó. Conservo o 5 e vou somar os expoentes. A letra B, a mesma coisa, é multiplicação, é produto. Conserva-se a base e vou somar os expoentes. Na letra C, já é divisão, é consciente. Conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, isso aqui só é uma revisão para você estar fazendo aqui agora. Vou dar um tempinho para vocês, para a gente estar fazendo essa atividade aqui, beleza? Letra D, ó, eu vou conservar o 15, né? E vou estar subtraindo os expoentes. 6 menos 3, dá quanto? Dá 3. E eu vou estar fazendo aqui, certo? Aqui em cima, letra E. Vou conservar o 1 e vou somar os 0. Tem quantos 0 aqui? São 3 0. Vou colocar 3 0? Vou colocar só o 0, tá? Quando for multiplicação, que é produto, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Quando for quociente, que é divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. A regrinha é básica e é fácil. E quando for potência de potência, quando for potência de potência, o que eu faço potência de potência? Quando for potência de potência, eu só vou pegar o que? Conservar a base e multiplicar os expoentes, certo? Exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo de potência de potência, aqui na letra F, ó. Aqui, ó, é potência de potência. Aí, eu vou conservar a base, que é 2,5 e vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 5, aí eu venho aqui em cima, ó, da base e coloco 20. Facinho pra gente tá fazendo isso aqui, ó. Então, vamos dar um tempinho e nós vamos praticar agora a matemática.